Olá, papais e mamães, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Dani Pascouto, dentista materno-infantil e trabalho com odontologia integrativa. Hoje eu vou responder uma perguntinha muito legal que eu recebi. Nós, pais, podemos transmitir cárie para os nossos filhos? Bom, a gente precisa separar essa pergunta em duas partes. O bebezinho, ele vai adquirindo as bactérias, os fungos, a flora natural da sua cavidade bucal, aos poucos, desde que ele comece a se expor às coisas no mundo. Então, para a gente evitar que ele tenha precocemente contato com bactérias patogênicas, ou seja, que vão desenvolver doença, a gente precisa ter alguns cuidados. Evitar dar beijinho na boca, soprar comidinha, provar com a mesma colher que a gente vai dar para o bebê, tá? E existe o outro lado. A cárie, ela é uma doença multifatorial. Ela depende da bactéria na boca, do resíduo do alimento, do tempo que esse alimento vai ficar parado sem a escovação e de uma boa higiene bucal com escova fio dental e a pasta adequada. Associado ao sistema de defesa, aí sim nós vamos determinar se essa criança vai ou não vai ter cárie. Legenda por Sônia Ruberti